Boa noite, bem-vindos à Serra do Sem, esse projeto maravilhoso. A gente está encerrando uma temporada junina, uma temporada de muitos shows. Então, como é para você estar na Bahia, esse estado maravilhoso, esse estado também que é um estado do forró. E celebrando esse projeto maravilhoso chamado A Vontade. É um prazer estar aqui, eu estou de volta na Bahia, como eu passei o mês de junho também quase todo na Bahia. Estou voltando agora em julho, nesse São Pedro. E agora com a galera do A Vontade, que é o Zezo, com o Luan Estilizado, trazendo aqui para a gente animar esse frio tão gostoso que está nesse São Pedro aqui. Luan, como foi idealizado esse projeto A Vontade? Então, surgiu durante a live, convidei meus amigos Raí e Zezo, eles toparam na mesma hora para a gente fazer esse show especial. A gente não tinha noção que ia tomar essa proporção e tomou. E a gente está muito feliz, estamos rodando o Brasil inteiro. E hoje está aqui na Bahia, hoje aqui em Nova Itarana, aqui no quilômetro 100, fazendo esse forró para a galera aqui massa. E eu espero que a turma curta bastante, que a gente preparou um repertório muito especial. Valeu. Zezo, para a gente fechar, e esse frio todo, o que a gente vai ouvir hoje nesse projeto? Muita sofrência, muita cornagem, muito forró. Música 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 Eu não aguento mais a Elzinha me pedindo, eu não aguento mais a Elzinha me pedindo, para de pedir pix, para de pedir pix, para de pedir pix, é agora vai, é agora vai. Música 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 Chegou a chapa, viado. Música 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 dele, e principalmente o público, né, que já tava aguardando desde cedo, já que ele me falou que tava uma agonia de telefone dele, a galera pedindo pra botar a chapa aí, e graças a Deus eu vi que a galera curtiu, e principalmente você, né, metendo dança ali, o swing pega, esqueça. É, você esperava isso tudo, você passava pela sua mente que a chapa e o seu sonho, assim, ia chegar em um patamar tão grande como chegou agora? Sim, eu já esperava já, porque a fé que eu tenho em Deus é única e é aquilo ali mesmo. Eu já rodava Uber, né, a galera que me segue, eu acho que não conhece também algumas pessoas, eu rodava Uber sete anos, e aí nisso aí, só gravando, fazendo minhas orações e pedindo a Deus, eu sabia que a gente que tem um coração limpo, que não tem maldade com ninguém, a vida prospere, e aí eu tô onde eu tô hoje, hein, agradeço a Deus. E um recado pra galera, em relação às novidades da chapa, agora pro final do ano e pro verão, você já tá soltando alguma coisa? Vou soltar logo, que o que a gente fala, a boca da gente é uma arma, né, que fala, tem uma passagem na Bíblia, eu vou soltar uma música que vai bater no carnaval, e já tem essa que é a 5.0, que eu sou o que hoje da bonequinha aí, é pipoco. Continuar dominando tudo. Valeu, Felipe, obrigado. E viva São João! Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo. foi numa noite igual a esta que tu me deste. Boa noite, meu amigo Carlos Magno, boa noite a todos. É importante a gente ter nossa tradição, porque gera recursos, a pessoa trabalha, ganha dinheiro, se diverte, então eu sou a favor disso. Já começou lá de trás do São Roque, São Roque, São João, São Pedro, Santo Antônio, isso. E aí agora, eu acho que termina aqui no Vale de Equilissá, essa festa maravilhosa que o Danilo faz, esse grande prefeito, meu amigo Zéu, eu chamo o Zéu carinhosamente de senador, porque Zéu tramita em tudo quanto é a cidade aqui, viu? É... Semana que vem tem na Palmeirinha, na terra de Equal, do nosso governador Jerônimo, pra encerrar as festas juninas na nossa região. Então eu acho muito importante manter a tradição, as crianças, os jovens, continuar com isso. Além de que, o mais importante, gera receita pra cada município, né? Aquela pessoa que não tem um trabalho fixo, agora ganha seu dinheirinho, agora tá se movimentando, e que também poder se divertir, tá divertindo também, meu amigo Carlos. A gente, pra incentivar o turismo, principalmente no Vale de Equilissá, a gente tem duas obras fundamentais. A primeira, a duplicação da BR-116. E a segunda, é o aeroporto em trocamento de Alcuara. Como é fazer, pra incentivar ainda mais, esse tipo de ação, pro Vale de Equilissá se desenvolver? Eu acho que a duplicação, todo deputado tá se movimentando, não vai ser mérito meu, mérito de nenhum deputado. São todos, inclusive meu amigo Hassan, tá lá sempre à frente, se movimentando, buscando informações, buscando respostas. E eu acho que isso é de suma importância. Quem vive nessa BR, quem manda de Aguacuara, quem anda aí, quem que é Salvador, sabe da importância disso. Então, acho que é um ponto positivo da ALBA, da Assembleia. E meu amigo Hassan, como eu falo, tá sempre ali, mesmo com a gente lá, deputado, ele tá junto, ele tá buscando essa resposta, com fé em Deus, vamos ter resultado. e a outra que você perguntou, foi da... Aeroporto. Do aeroporto. Já foram feitos alguns estudos, segundo os estudos, de quem não pode, então já era pra onde tem Aguacuara, pra desenvolver a região, pra que a gente possa se locomover com mais facilidade, pra que a nossa região cresça. Então, se os estudos dizem que não pode, a gente tem que aceitar e tem que permitir que aconteça em Aguacuara, pra onde? O governador tem que enxergar isso agora, pra que ele for, antes de concluir, esse mandato dele. Pra que a gente inaugure, antes de concluir o mandato dele. O crescimento de toda uma região, de todos os territórios, tanto o Vale de Criçá, como o Vale de Contra. Queria primeiro parabenizar o meu amigo Danilo, meu amigo Zéu, que realmente tá fechando a temporada dos festejos juninos, né? Teve São João, em Nova Itarana, e São Pedro no 100. Então, eles não podiam fazer melhor que o projeto à vontade, eles saindo na frente e mostrando como é que se faz uma administração. Eles fazem infraestrutura, fazem o social e fazem festa, que é o que o povo mais gosta de ver. Então, Zéu e Danilo, parabéns, que Deus abençoe vocês e o futuro de vocês é brilhante, porque o trabalho não para e eu sei que ele só pensa na frente. é um desafio que há oito anos, né? Esse é o oitavo ano da nossa gestão, da gestão de Jean Danilo, que a gente realiza e lá em início a gente fazia logo em seguida do São João, o que dava um tempo curtinho, né? De uma semana, mais ou menos, e ficava bastante difícil. E aí Danilo teve a ideia de alongar essa data, o que facilitou pra gente a questão das contratações, porque as bandas, nesse período, a agenda é menos concorrida e aí foi que começou a surgir as bandas grandes e o nosso São Pedro. Então, o São João de Nova Itarana e o São Pedro do Distrito do Céu são festas que são realizadas e que tem o principal objetivo, né? Gerar renda, trazer diversão pra comunidade, fazer com que as pessoas possam, os filhos ausentes venham visitar suas famílias e a partir daí curtir esse momento lindo de compartilhização. E aí tá muito feliz porque esse ano contando com a parceria do Governo do Estado, do Governo Federal, do Ministério do Turismo, da SESC, né? A gente conseguiu trazer atrações grandiosas e essa festa foi um sucesso. Três dias de casa cheia, bastante pessoas se divertindo, cantando, se apaixonando, bebendo e foi maravilhoso, viu? Depois de oito anos você na frente da cultura, como você avalia esse trabalho? É assim, quando a gente entrou na cultura a gente não tinha essa experiência. Foi algo que foi criado gradativamente, aprendendo, errando, com desafios, a cada evento, a cada momento, a cada discussão com os artistas e a cultura não é só os eventos. A cultura envolve todos os artistas, pessoas que trabalham de certa forma com a cultura, com o fazer de cultura, né? E através dos nossos fóruns de dirigentes a gente vai discutindo ideias, trazendo ideias boas que deram certo de outra cidade e levando as nossas experiências boas também para outra cidade. E dessa forma a gente vai crescendo. E graças a Deus hoje eu conto com a equipe de oito pessoas que fiquem comigo e durante todos os eventos a gente contrata temporariamente algumas pessoas que colaboram da forma do trabalho bruto, né? E todo mundo que entra na cultura de alguma certa forma ele cresce profissionalmente. Porque aqui na cultura você tem o eletricista, tem o marceneiro, tem aquele que pinta, tem aquele que faz os malões, o eletricista, você aprende. É uma oficina e muitos daqueles que passam por aqui depois são chamados para outros setores da prefeitura ou em outros lugares o que para mim é motivo de orgulho porque é como se fosse um passo que a gente está ajudando para as pessoas. Eu nunca proíbo quando o Danilo, o prefeito ou algum secretário solicita um funcionário da cultura porque eu sei que ele passou por ali, ele aprendeu e ele vai crescer. Então assim, isso para mim é algo fundamental, é importante. para mim é sempre uma alegria voltar aqui a São Pedro que já é uma tradição da região, o prefeito Danilo a cada ano fazendo uma festa maior, uma festa mais bonita e a gente fica alegre em poder estar aqui participando e também poder ter contribuído. Eu que graças a Deus esse ano consegui junto ao Ministério do Turismo um show maravilhoso que é o show de à vontade que vem com o Estilizado, Zezo, aí sai a rodada e o prefeito com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, trouxe grandes bandas como está aí agora a Chapa, daqui a pouco vai ter Cangaias de Jegue e tantas outras que já tocaram e que vão tocar. Então a gente fica alegre em saber que a política está transformando a vida das pessoas, trazendo entretenimento, trazendo lazer, trazendo diversão. Então Danilo, o prefeito por oito anos vai sair com certeza da prefeitura como o prefeito mais bem avaliado da Bahia e um dos mais bem avaliados do Brasil pelo trabalho que vem fazendo, pela festa que vem fazendo e pelo amor que tem o povo de Arana. Você foi um dos deputados mais voltados em todo o Vale do Jiquiriçá e você tem uma presença marcante em todos os municípios. É, fazendo a correção, eu, graças a Deus, sou o deputado mais voltado da história do Vale do Jiquiriçá com quase 40 mil votos. Eu tenho um orgulho muito grande disso aí. Eu que sou nascido e criado aqui no Vale do Jiquiriçá, aqui do lado em Amargosa e tenho um amor muito grande pelo Vale do Jiquiriçá e para as pessoas que aqui moram e quero a cada dia poder estar mais presente, poder trazer melhorias para esse território de identidade que é tão forte, que tem um povo tão bom e que a gente quer poder continuar representando tão bem na Câmara Federal. Assim como esse evento, o turismo é uma das atividades que mais pode desenvolver o Vale do Jiquiriçá. Além das festas, o que você vê que pode atrair ainda mais turistas e deixar o Vale do Jiquiriçá ainda mais desenvolvido? Sem dúvida. A gente tem grandes festas aqui no Vale do Jiquiriçá, mas temos também outras formas de trazer o turismo aqui. O Vale, o Rio de Jiquiriçá, lá do outro lado do território, é uma riqueza que a gente tem trabalhado, conversado muito com o prefeito Cascale, lá da cidade de Jiquiriçá, que é um grande prefeito que vem trabalhando muito, vem uma reforma ampla às mais do Rio. E a gente tem grandes projetos aí com o prefeito de Moutuí, o prefeito de Jiquiriçá, para que a gente possa estar atraindo turistas para a nossa região e assim fazendo o Vale do Jiquiriçá cada dia mais forte. A gente se gosta como namorados e para que a gente possa se sentir outro lado chocando a coisa mas nosso compromisso é dificante é muito casal fingindo que se ama e muito e muito do comprendido por que a gente possa ou número em um para o informação A CIDADE NO BRASIL